Dicas, dicas mulher, feito com carinho tem de tudo um pouquinho pra você As melhores dicas do comércio, pode estar aí bem perto Tudo que você precisa é de uma boa dica Dicas mulher, tem dicas para o seu cãozinho, dicas para sua casa, dicas pra gestante A melhor dica para sua maquiagem, sua roupa, dicas pro bom restaurante Dicas mulher, sempre a melhor dica Dicas mulher, o guia de compras da mulher inteligente Dicas mulher Há mais de 10 anos, a Timpane Aparelhos Auditivos oferece conforto e qualidade de vida Para pessoas portadoras de qualquer dificuldade auditiva Proporcionando novamente o prazer de ouvir Conheça o Lyric, o único aparelho auditivo do mundo 100% invisível O Lyric é uma obra-prima da tecnologia auditiva e da microengenharia É tão pequeno que você esquecerá que está usando Ele é menor que a ponta do seu dedo e não precisa trocar a pilha Com ele você pode dormir e tomar banho, além de praticar atividade física O Lyric se adapta de forma confortável ao seu ouvido, tornando-se imperceptível De qualquer ângulo para você e para os demais O design e posicionamentos únicos se adaptam ao posicionamento natural do seu ouvido Proporcionando uma qualidade sonora excepcional em ambientes silenciosos e ruidosos A confiança e o profissionalismo que você espera estão aqui na Timpane Aparelhos Auditivos Vem pra cá A dica de hoje é pra você, lojista, revendedor que quer aumentar suas vendas, quer faturar mais Império Moda Tacadista está aqui pra você, né Maílson? É isso aí Gabi, quero falar pra você, lojista, revendedor Que nós temos mais de 50 fábricas aqui dentro, de todos os polos do Brasil Pra você obter mais lucro, vou dar um exemplo aqui Blusas a R$ 9,90 Shortinho R$ 14,90 Camisetas masculina, 100% algodão, R$ 13,90 Calças jeans a partir de R$ 39,90, masculina e feminina Você pra ter uma renda extra pode ter até 200% de lucro Então chega de viajar pro Brás, pra São José do Rio Preto, Pernambuco Eu garanto que o nosso preço é tão bom quanto ou melhor qualquer outro lugar do Brasil Isso mesmo, não tem mais dor de cabeça É só você passar aqui na Império Moda Tacadista Comprar tudo isso e muito mais Muitas novidades pra você Então Maílson e toda a equipe estão aqui te esperando Na Império Moda Tacadista O maior fornecedor e o maior atacado de Ribeirão Preto e região Então corre pra cá Dicas mulher, sempre a melhor dica O mês de julho chegou E chegou também a tão aguardada e esperada liquidação anual da Letoque Moda Feminina Plus Size Que alegria, né Martinha? Muita! Boa tarde pessoal É com muita alegria que eu entro de novo na sua casa E te convido pra vir até a loja A loja tá arrebentando Esse ano a gente faz 20 anos E o presente, quem ganha é você Nosso desconto vai de 20% a 50% Quero muito dar esse presente pra você Vem aqui nos prestigiar Gente, até 50% Imagina pagar metade do preço nas roupas É muito bom É muito bom Então tem que vir pra cá correndo Afinal, a Letoque oferece a melhor consultoria em moda plus size De Ribeirão Preto e região Letoque Feminina Do seu jeito Vem pra cá Dicas mulher, sempre a melhor dica Estamos de volta ao Universo AGV Proteção Veicular E o Miguel, a gente está do meu lado Porque ele tem uma ótima dica Pra começar, que mudou o endereço, né? É isso mesmo, Gabi Agora estamos aqui no 9 de julho Em 1500 Você que tem uma moto Um carro Uma caminhonete Um caminhão Ligue para o telefone que está no seu vídeo E faça uma simulação sem compromisso É isso mesmo, Miguel E quais são os benefícios de fechar aqui com a AGV? Então, cobrimos roubo, furto, colisão O principal Mantemos análise de perfil Consulta SPC e Serasa E fazemos qualquer veículo a partir de 95 Isso mesmo, maravilha E tem também uma super promoção de adesão Explica pra gente Então, você que está vendo No programa Dicas Mulher Terá um super desconto na adesão Então vem pra cá Você também Venha fazer parte do Universo AGV Proteção Veicular Vem O Savana vai te surpreender Com as mais luxuosas e sofisticadas suítes Aproveite todas as novidades Que o Savana preparou pra você Sejam bem-vindos à suíte Alhambra Uma suíte magnífica Cheia de requinte Essa suíte apaixonante Conta com piscina com cascata Jacuzzi Teto retrátil Cervejeira Frigo bar Cafeteira E sala de jantar privativa Olha só que lindo E dica para os noivos Reserve já Essa linda suíte Pra sua noite de núpcias Tenho certeza Que vocês vão se apaixonar E você pode saborear Os pratos deliciosos do Savana Assinados pelos chefes de cozinha Giovana Gava E Cadu Evangeliste Na sala de jantar privativa Que só tem na suíte Alhambra Celebre bons momentos Aqui no Savana Motel Vem pra cá Tá esperando o que Pra ter uma vida mais saudável Agora é a hora De colocar sua saúde física E mental em dia E ter mais qualidade de vida Pratique diversas atividades Em um ambiente totalmente seguro Que segue mais de 40 protocolos De atendimento Planos mensais Com condições especiais Quer saber mais? Ligue para o telefone Que aparece no vídeo E acesse as redes sociais Da ACM Tá todo mundo aqui? Vem pra ACM Pessoal, hoje nós estamos aqui No Dicas Mulher E eu vou trazer pra você Um alongamento De toda a região posterior Olha que facinho Você vai precisar ter uma barra Ou mesmo até uma cadeira O que você vai fazer? Você vai se posicionar à frente Vai estender a perna Apoiar E levemente com as duas mãos Vai tentar chegar aos pés Tá certo? Olha que facinho Você vai segurar 20 segundos Relaxar Depois trocar a perna Segurar Por mais 20 segundos Muito fácil, né? Serão 3 séries em cada perna E amanhã vai ter mais vídeo Abraço Dicas Mulher Sempre é a melhor dica Há 19 anos A Sweet Skate Está com sua segunda loja Atendendo todos os skatistas De Ribeirão e região Trazendo os melhores produtos De marca Nacionais E importados Toninho Me fala mais Sobre a Sweet Skate A gente está no mercado Há 19 anos E agora está tendo a oportunidade De estar abrindo Uma outra loja Aqui em Ribeirão Preto E aproveito a oportunidade Para convidar todo mundo Para vir conhecer E não só para os amantes Para os apaixonados De skate Mas também para quem Também queira começar a andar A gente tem uma pista Aqui dentro E está todos convidados Para conhecer um pouco Desse universo Lembrando que o skate Agora é olímpico Também Então nas Olimpíadas Agora o Brasil Vai estar sendo muito bem representado Com fortes chances De medalhas E é isso aí Anote essa dica Sweet Skate Sua diversão é aqui Vem pra cá Dicas mulher Sempre a melhor dica Há mais de 60 anos A tradicional churrascaria gaúcha Agora está em novo endereço E no momento Seguindo os mais rigorosos E rígidos padrões de higiene Né, Idezi? Conta pra gente Exatamente, Gabi Mais de 60 anos O tradicional churrasco E agora contamos também aqui Com os pratos alacartes Inclusive massa, peixe, bacalhau E o prato individual, tá? E também nós temos a promoção Do churrasco misto Que serve duas, três pessoas A partir de 89 e 90 Acompanha também Em todos os nossos cardápios O cafezinho Que é a cortesia E a sobremesa do dia Se você não puder vir até a gaúcha A gaúcha vai até você É só pedir pelo delivery Ou pelo aplicativo Isso mesmo Então você tem que vir pra cá Que nós estamos na rua Arthur Bernardes Número 20 Venha conhecer de perto A churrascaria gaúcha Afinal, o prazer Está no sabor Vem pra cá Estamos de volta A loja Bem-Estar Essa loja que fica aqui Na Avenida Independência Em Ribeirão Preto E oferece os melhores Purificadores de água Everest E também máquinas de gelo E neste mês de julho Completa 27 anos É isso mesmo, Paula? Em 27 anos Nós estamos vendendo Nossa marca Que é o purificador Soft Everest É a melhor qualidade de água É o líder de mercado E a Everest também É a maior representante Mais antiga De máquina de gelo Tanto pra sua residência Quanto pra sua empresa Se você quiser montar Uma indústria de gelo Nós atendemos você Em toda a nossa Região metropolitana É isso mesmo A Bem-Estar Vai até você Ou se preferir Você pode vir Até a Bem-Estar Bem-Estar A saúde da sua família Em boas mãos Vem pra cá Essa dica é pra você Que gosta de peças Confortáveis Que facilitam O seu dia-a-dia Com produtos De extrema qualidade As melhores marcas Do mercado É claro que eu estou falando Da Uzi Brasil Gabi, o que vocês Prepararam agora Pro inverno? É isso aí, gente Nós preparamos Uma linda coleção De pijamas De inverno Aqui na loja Que vai do infantil Ao adulto Feminino e masculino Do P ao Plus Temos também Toda a linha Loop Sport Que tem roupas térmicas Camisetas térmicas Pra você que vai viajar Pra um lugar mais frio Temos também Conjunto de moletons Lindos Pra ficar bem quentinho E as pantufas Também estão Uma gracinha Pra você ficar Naquele estilo Pra esse inverno Então venha você também Conhecer a Uzi Brasil Vem pra cá Beleza, conforto E sofisticação Num só lugar Vem Há 25 anos A Botica Raízes É a farmácia De sua confiança E hoje nós estamos aqui Na Loja 2 Na Pio 12 Na Vila Virgínia Porque a Cristiane Farmacêutica Tem várias dicas Para esse período De inverno É isso mesmo Gabi Nós estamos aqui Pra atender o público Ainda mais nessa época De inverno Então a imunidade Um pouco mais baixa Então nada melhor Do que controlar isso Então nós temos Complexos em cápsula Temos homeopatia Que é excelente Tanto pra melhorar a imunidade Quanto pra sintomas De bronquite Sinusite Então ajuda muito No tratamento E lembrar também Da nossa pele A hidratação do pé Que é excelente Que fica muito ressecado Nós temos um creme Que além de hidratar Ele vai rejuvenescer A pele Vai deixar mais emoliente Botica Raízes Em três endereços Em Ribeirão Preto Rua Duque de Caxias No centro Avenida Portugal E aqui Na avenida Pio 12 Vila Virgínia Vem pra cá Dicas mulher Sempre é melhor dica O Copacabana Da Barão do Bananal É o seu motel Pra todas as horas Em qualquer horário Tem cortesia especial Pra você curtir O seu momento Que tal um café da manhã Delicioso Servido nessa suíte Elegance Maravilha, né? Que tal um almoço Cinco estrelas Em Hollywood No Copacabana Da Barão do Bananal Você pode Já pensou em comemorar O aniversário Em Las Vegas Com direito A espumante E cortesia Tim-tim Aproveite a melhor Hora do dia Para curtir O Happy Hour Nessa suíte Cabaré Uma ótima sugestão, né? Conheça mais Sobre os pacotes especiais De decoração E aniversário Ligue agora mesmo Ou entre em contato Pelo WhatsApp 99729-0316 Copacabana Motel O prazer sem limites Vem pra cá Chegou em Ribeirão Preto Mais novo conceito Em depilação A laser estética É a Laser Dream Que fica aqui No Boulevard Virgínia, conta pra gente Quais são as vantagens Os benefícios De usos diferenciais Da clínica É, então A gente veio aqui Com o melhor laser Do mercado Que é o Cristal 3D Onde ele vai englobar Aí os três principais lasers Que a gente tem Que é o Alexandrite O diodo E o NDA E aí o que que acontece A gente vai conseguir Pegar todos os fototipos Todos os pelos Dos mais claros Até os mais escuros As peles também As mais claras As mais escuras Até pra pele bronzeada Gente, também dá pra fazer Né, Virgínia? Exatamente Então não tem mais desculpa Pra não aproveitar E ficar livre dos pelinhos Vem pra cá A Laser Dream Possui convênio Com o estacionamento em frente Venha conhecer A Laser Dream Depilação e Estética Você sempre pronta Pra qualquer momento Vem pra cá No Vale a Pena Conferir de hoje É dia de comemoração Por que comemoração, pessoal? Porque a Quitanda da Sony Está comemorando 20 anos Aqui no Jardim Irajá Não é mesmo, Soninha? É verdade 20 anos E quero agradecer a todos A todos os meus clientes Amigos, família A Ilda e o esposo dela Que sempre pedem pra eu aparecer Meus irmãos Minha mãe A todos E também é meu aniversário No mesmo dia Dia 18 de julho E eu espero que vocês Continuem me prestigiando Todos Com muita alegria Eu amo a todos Obrigada, Soninha Obrigada pela nossa parceria Também de 20 anos Uma grande parceria aí E parabéns Pelo grande trabalho E esse foi o nosso Vale a Pena Conferir Estamos de volta ao Rubinho Bar e Restaurante Esse restaurante Feito pra toda a sua família No almoço e no jantar Tem muitas delícias Além de porções Pratos à la carte Tem também aquela sardinha portuguesa Né, Rubinho? Isso mesmo, Gabi De terça e quarta Sardinha portuguesa na brasa Maravilhosa, por sinal E tem aquele chopp E é em dobro neste mês Pra vocês aproveitarem Mês inteiro Chopp em dobro Além do maravilhoso Filé parmesiana do Rubinho E do Côngrio A Belle Munier Agora tem novidades No cardápio Como o filé mignon JK E o filé ao molho madeira Uma delícia Experimente Bom, e aquele bacalhau Que todo mundo pergunta O melhor bacalhau De Ribeirão e região Tem também? Sim De terça a domingo Apreciadores de peixes E frutos do mar Anotem essa dica O Rubinho Bar e Restaurante Fica aqui Na rua Henrique Dumont 1326 No coração Do Jardim Paulista Vem pra cá O bar do peixinho O tradicional Faz sucesso Entre pessoas Que buscam Um lugar descontraído E ótima gastronomia Com as melhores Porções de peixes E frutos do mar De Ribeirão e região Renan Fala um pouco pra nós Sobre a promoção Desse mês Claro É um grande prazer Falar a promoção Você crente do peixinho Tradicional Na segunda-feira Pedindo uma porção Você ganha de cortesia Uma jarra de suco Ou refrigerante 2 litros Na terça-feira A terça-feira maravilhosa Pedindo uma porção Você ganha a sobremesa Por nossa conta de cortesia Na quarta-feira 50% de desconto E nas entradas E lógico Aquele choppinho maravilhoso Com aquele preço bacana De 3h50 até as 8h Temos aquela tilápia Maravilhosa A muqueca de peixe Almoço e janta direto Venha você fazer parte também Bar do Peixinho O tradicional Aqui na Luiz Barreto Vem! O bar e restaurante do Nelson Tem o melhor filé parmegiana De Ribeirão Preto e região E outros pratos deliciosos A la carte Para você E toda a sua família Faça seu pedido Pelo delivery Ou iFood Ou peça E retire na hora Aqui no Drive-Thru Além do tradicional Parmegiana de filé mignon O bar do Nelson Tem também Parmegiana de frango Saint Peter Berinjela E filé mignon suíno Uma delícia E diversos outros pratos Deliciosos Como espaguete completo Filé com alho e brócolis Filé ao molho de mostarda Com alcaparras E muito mais Faça já o seu pedido Pelo delivery Pelo 3519 3010 Pelo iFood Ou se ainda preferir Você pode vir até o bar do Nelson Sem sair do carro Fazer seu pedido Com toda a comodidade Segurança Pelo sistema Drive-Thru Experimente o melhor Filé parmegiana De Ribeirão e região Do bar E restaurante Do Nelson Todos sabemos Que o sorriso É o nosso cartão De visitas Mais marcante Por isso A clínica Inor Pibero Oferece Odontologia Especializada Com tratamentos Direcionados Para cada paciente Doutor Pacientes que usam Dentaduras Que reclamam Que ficam soltando Tem alguma solução? Sim Hoje em dia Realmente as dentaduras É um problema Porque com esse avanço Da tecnologia Os implantes Estão sendo muito Feitos em consultórios E é muito Simples Pacientes colocam De quatro a cinco Até seis implantes E resolve uma peça inteira Então por exemplo Aquela dentadura Que era móvel Que ele usava Que ele não conseguia Se alimentar direito Com ela Ela fica fixa Fácil para ele Se alimentar E para voltar Ao convívio social Conquiste um sorriso Encantador Venha conhecer A clínica Inor Pibero A APAI de Ribeirão Preto Já existe Há 55 anos Fazendo um trabalho Maravilhoso Aqui na cidade Marilena Conta um pouquinho Para a gente Desse trabalho lindo Que vocês fazem Olha a nossa APAI Ela hoje Tem um atendimento De 536 Atendidos Que é na área Da assistência Educação E saúde E contamos Muito com a Colaboração Da nossa comunidade Que é muito importante E também Eu quero dizer Para vocês Que era a primeira vez Na história da APAI Que existe uma mulher Presidente Que é a Márcia E vice-presidente Que sou eu Maria Helena Muito obrigada Maria Helena Pela sua entrevista E você também Com muita fruta Com muita fruta De verdade Como morango Tamarindo Abacaxi Cortelã Açaí Goiaba E muito mais E os de leite Deliciosos Com muita cremosidade Aproveite já as promoções Levando 20 picolés Você paga somente 30 reais E levando 50 picolés Você só paga 60 reais E ainda ganha Um cartão fidelidade Experimente também Os deliciosos esquimos Unicórnio Banana Menta Coco Morango Pé de moleque Muito mais Tem ainda A linha diet Açaí E sorvetes De massas Leve já Para sua casa Retire Ou peça Pelo iFood Eluane Dia Sorvetes Tradição Qualidade E variedade Em dois endereços Jardim Irajá E aqui No Jardim Paulista Vem pra cá Deslize Motel É o lugar perfeito Para você curtir E fugir da rotina Com suítes novas Aconchegantes E totalmente modernas Conheça a suíte Fashion Hydro Uma suíte maravilhosa Com banheira de hidromassagem Uferótico E polidense Com um cardápio Completo de delícias Deslize Motel Tem muita variedade Experimente a salada Caesar Ela é maravilhosa No Deslize Motel Você encontra suítes A partir de R$ 59,90 Aproveite Essa é a suíte Class Ducha Uma suíte clássica E encantadora Deslize Motel Segue os mais rigorosos Padrões de higiene E possui máquina Ozonizadora Para purificar o ambiente Deslize Motel Detalhes que encantam Venha conhecer Dicas Mulher Emi Emi Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Pessoal, hoje nós estamos aqui no Dicas Mulher e eu vou trazer para você um alongamento de toda a região posterior. Olha que facinho, você vai precisar ter uma barra ou mesmo até uma cadeira. O que você vai fazer? Você vai se posicionar à frente, vai estender a perna, apoiar e levemente com as duas mãos vai tentar chegar aos pés. Tá certo? Olha que facinho, você vai segurar 20 segundos, relaxar, depois trocar a perna. Segurar por mais 20 segundos. Muito fácil, né? Serão três séries em cada perna e amanhã vai ter mais vídeo. Abraço! Esse lugar magnífico você já conhece bem, né? Eu estou falando do maior shopping de flores da região, a Pronta Flora Garden Center. São 20 mil metros quadrados de área, com as mais lindas flores e plantas, com vários acessórios para decoração da sua casa e seu jardim. A Pronta Flora reúne as mais lindas flores e plantas em um cenário repleto de natureza exuberante. Esse shopping das flores fica muito próximo a você. Aqui você pode também comprar as flores em arranjos lindíssimos para presentear ou decorar seus ambientes. Aqui na Pronta Flora também tem uma lanchonete com várias delícias. Uma ótima pedida é o pastel feito na hora em um caldo de cana bem gelado. Vem a passar bons momentos aqui em Minha Natureza, na Pronta Flora Garden Center. Fica na saída quilômetro 295 da Ianguera, sentido Cravinhos, na marginal direita. Dicas mulher, sempre a melhor dica! Há 40 anos no mercado, a Peixaria do Nelson é tradição aqui em Ribeirão Preto e também em toda a região. E para esse mês de julho temos promoções arrasadoras para você, que disser que viu no nosso programa, no Dicas Mulher. Vamos começar pelo bar, a promoção do bar é maravilhosa, toda quinta e sexta-feira, né seu Nelson? Isso, todas as quintas e sexta o bar, hoje o Surubim é R$ 69,90. Durante quinta e sexta, durante o mês todo, com ótima qualidade. É isso mesmo, você tem que vir para cá e falar, assistir no programa Dicas Mulher para validar essa promoção maravilhosa. E na Peixaria também tem promoção de quinta-feira, né seu Nelson? Peixaria de quinta-feira, feira de tilápia R$ 39,90, com uma ótima qualidade. É isso mesmo, você precisa vir aqui e dizer que assistiu no nosso programa, o Dicas Mulher, para validar todas essas promoções. Afinal, peixes direto da fonte para você, consumidor, é só aqui na Peixaria do Nelson, vem! Você que sofreu com a perda de um ou mais dentes e sente dificuldade na hora de comer, falar e até sorrir, quero que você conheça o trabalho do Dr. Juan Selemi. Dr., vamos falar hoje de implantes dentários? Sim, hoje em dia, graças a Deus, a odontologia tem evoluído muito, a implanta odontia também. Graças a Deus, a gente consegue hoje fazer implantes de uma forma mais rápida, indolora, eficiente e, em alguns casos, até com carga imediata, no mesmo dia, o paciente já sai com dente. Dependendo de cada caso, a gente tem excelentes resultados, melhorando assim a qualidade de vida do paciente, melhorando o sorriso do paciente, a mastigação do paciente, a fonética do paciente. Isso mesmo, e aproveitar porque a avaliação é gratuita, né doutor? Exatamente, sem compromisso, a gente senta, bate o papo e vê qual é a melhor opção para cada um. Ok, muito obrigada doutor, venha conhecer o trabalho do Dr. Juan Selemi, valorizando a sua saúde bucal e o seu bem-estar. Vem pra cá! Dicas mulher, sempre a melhor dica! Essa é uma ótima dica para você que tem pet. O Bull Taxi Pet é o mais novo serviço de táxi para o seu pet aqui em Ribeirão Preto. Hélio, de onde surgiu essa ideia maravilhosa? Legal, Gabi. A ideia surgiu de pesquisas que nós fizemos em busca de um serviço como nós estamos propondo. E vimos a necessidade, a carência de Ribeirão Preto com esse tipo de trabalho. Então, qual é o nosso trabalho? É poder proporcionar a você, cliente, a tranquilidade de poder entregar o seu animalzinho de estimação, os nossos filhos, como nós chamamos, né? Para ir até um pet ou até uma clínica com tranquilidade e com segurança num carro totalmente adaptado, Gabi. E o Bull Taxi Pet não transporta somente cachorros, né Hélio? Sim, legal. A gente até teve o cuidado de colocar Bull Taxi Pet e não Taxi Dog, para justamente abranger outros tipos de animais. Então, a gente transporta cães, gatos, aves, enfim, o animal que for necessário desde que caiba na situação de pet. É isso mesmo. Então, anote aí já o WhatsApp da Bull Taxi Pet. É o 99604-3131. Dicas Mulher, o Guia de Compras da Mulher Inteligente. Dicas Mulher